Alô amante, tá chegando a sua hora hein A fiel está bolada porque a amante é muito esperta Quando ela dá mole, ela senta no lugar dela A fiel está bolada porque a amante é muito esperta Quando ela dá mole, ela senta no lugar dela A fiel é mais antiga Se põe no seu lugar e mantém a disciplina Se a fiel der mole, olha o que eu vou fazer com ela Não posso ficar sozinho, sou um cara interessante E o carinho que tu nega eu encontro na amante Me entregou de bandeja hein Pentada alucinante Pentada alucinante Nas cachorras, nas novinhas Nas foguetas, na amante Pentada alucinante Pentada alucinante O carinho que tu nega eu encontro na amante Pentada alucinante Pentada alucinante Nas cachorras, nas novinhas Nas foguetas, na amante Pentada alucinante Vai sentando, vai quitando Vai sentando, vai quitando Vai sentando, vai quitando Atenção! As mulheres que tá gostoso Isso já foi comprovado Agora inverteu O ritmo tá mais brabo MCV está chegando Com a mulher que tá vaiando Então pra começar a mulher Vai se preparando Vai sentando, vai quitando Vai sentando, vai quitando Vai sentando, vai quitando Vai quicando A água Começou a deixar a água Essa casa feia Ponto, quanto, quanto, quanto Qual simul objeto Vamos lá BOM Enrollou Dessa raio Marcada Dessa boca Apilé Apilé A видели Carra-era Carra-era-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha- εδώ Carra-ena! Carra-ener! Carra-etera! Carra- président Alucinante Carra-hetto Carra-charam здhol You're eating me wrong San, 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 san Zazaaza... Zazanel You read me wrong Ya-a-a-aa-a-a-a- Começou Deixa a luz apagada Enquanto, enquanto, enquanto Ficou algo, elas reforram Os homens amassaram Você me lê errado Eu não tive culpa não de ter nascida, se passaram cola no meu cu, elas tão coladas em mim Eu não tive culpa não de ter nascida, se passaram cola no meu cu, elas tão coladas em mim Eu não tive culpa não de ter nascida, se passaram cola no meu cu, elas tão coladas em mim Eu não tive culpa não de ter nascida, se passaram cola no meu cu, elas tão coladas em mim Eu não tive culpa não de ter nascida, se passaram cola no meu cu, elas tão coladas em mim